Aqui tem o Camoel E é meu canal É meu canal então Nossa, quase caiu o vídeo Caiu Não, não pode fazer mais vídeo Cai Falei que você pegou um 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 pano, pega um pano lá Pega um pano lá, vai Anda Então vou ficar calado Cala a boca Cala a boca Cala a boca Aqui, nós está acabando Se perder a bandeira Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cláudio, Mani, qual é que vai mandar você Cala a boca E aí Se pode vir ao Ghana Andra Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vcero Que Leon Ai Vai C new Anti Tuira E A Cony life Current Ende Cap Que Leon Todo Todo Tran equi Onde que é? Vou deitar aqui Tô nela Eu vou deixar se fome Eu não sei como tirar Eu tô com uma medalha Eu não posso estar aqui Fala Eu fui burro e não destruí Achei pedra Passou? Achei Fata da Pá de mim aqui Pá de mim aqui Eu não tenho uma madeira Eu não tenho duas madeiras Já tenho três madeiras Mas que é uma de quinto mais Vou ficar, tá, Fala? Você vai ficar diferente Tá bem? Cara, quando você vem aí Eu tô com medo agora Tá bem, Fala? Vem pra cá Eu tô... Não, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer Pega aí Tira o voltinho de... É Opa Tá matando... Tá... Tira Tira, tira Tira, tira Espera Não tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Não, quebra Não, quebra Eu faço, eu faço Fazer até uma espada aqui Cê ferro? Cê ferro? Cê ferro não De ferro não What? What? Oh! Nós vamos precisar desse mapa Aí, isso é mal O que? Quebrou? Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um negócio Pra... Pra abrir Eu tenho um... Eu tenho uma tocha Hum... Eu tenho... Eu tenho um tanto tochas Eu... Me dá Eu tenho... Eu tenho quatro tochas Me dá, me dá Agora eu tenho muito... Beleza Vamos dormir aqui, chama O... Opa Tiago, entra aí O... Opa 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 O... Tarela Cê sabe Cê tá pensando Por que aconteceu isso? Tê Nó O... A pilha Descarregou Sim A pilha descarregou Tô mais Que eu vou pôr tomando Se... Me detrever Ah, véi Raiva Tá sendo tatuado Não tem como jogar mais Não tem como jogar mais Para Não pega Véi Não vou jogar com cê mais Eu vou tirar sua conta Tô tonta Opa 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 e aí e aí e aí Opa! 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 Isso! Mais que, decisão, são as buttonas? Não me faz as buttonas. Mas, você faz, não me faz as buttonas? Mas, você faz, não me faz as buttonas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.